O bom ponto de salida está agora aqui, unificar a Pintiocio Fundação aí, São Verçam-Ho, Hacê-Lunco Central, e atender com a ensaiança de maneira misteta. Mestre atender com o buraco que não conhecia de ensaiança. Porque todo dia conhecia essa ensaiança, por nada, nós não fazia, Aileen. E nós não fazia tampouco, dando um cheque. Por certo, anuncia que o próprio ministro de ensaiança tem o seu sangue para cubrir a ensaiança por nada. Mestre atender com o sangue, um envio, que a minha vida, o primeiro ministro, ela começa lá, no modo de papo, no momento que a vida atende, minha nota mira que o nosso bello agora é aqui, e minha nota para responsável para o que cobine, mas agora que vem a pressão de sinófono, se não, não tem o governo mais, a pensar que são, for outro caminho, for um envio para a cumprir, e o mesmo que a minha vida manda a check-back para sobrar. Não tem um basulado de trahar, e não passa tal caminho, e não passa tal caminho, que não se crea buraco. Então, me te querem. Se não se faz coisa que é sério e responsável, não se crea uma estrutura que realmente o governo está para responsável, para o que, um, o gasto não é mais grande, que está em Burkina, não se deve trazer de coisa pequena, de maneira uniforme, e mais que outras coisas, não se deve estruturar o assunto de saúde. Por exemplo, um aluno de Havu, que ganha seu financiamento via a SSE, agora, aqui tem o assunto, e vocês acham muito que ganham de qualquer problema, mas, para qualquer problema, não tem que usar isso, e não tem que usar isso, e não tem que usar isso, agora que não está na zero, não tem um problema mais, e para polvo, e não vou solucionar tampouco. Agora, o que tem maior, tem que ter a mão na cabeça, e eu não tenho certo bobo, porque não, muito não, com aquela cinta, com aquele, que não pode usar na mesa, porque não, porque não cambia, porque não cambia, porque não anda nada, de problema, nós temos, em vez de nós, a solucionar, com o grito, desesperar, e de encerrar, por nada. E o desenvolvimento, aqui, especificamente, de maneira, como você vai, como você vai, etc., não está dando uma indicação, que nós não temos, como país, nós não temos pagatinho, não leva muito, não temos, não temos muito, suficiente valor para a estrutura, que tem consequência, bem, muito. E assim, nós, ali, boba, boba, PM, daquele movimento futuro, corso, nós, bisse, nós, que tra, fora de abou, fora de raiz, bem, arriba, de uma oportunidade, igual, na, torrente, de um país, que, ainda, torrente, por estudia, ou, Biba, segundo, sua capacidade, segundo, seu nível. Então, se, eu, com, e costa, a canada, de um último, 22 anos, se, bom, mira, não, unicamente, de uma coalizão, mas de uma oposição também, conta, para que, briga, esse tipo de desenvolvimento, aqui, me, te, precisa, realmente, tem, de um país, que, que, tem, muito, o futuro, de uma, não, mas, que, da, se, bom, essa pergunta, e, todo dia, de novo, realmente, não, tem, tem, uma comunidade, que, não, existe, somente, de, por votar, para não, mas, um dia, tem, carrega de responsabilidade, no país, mas, uma nota, não, que, para, para, votar, do, não, pode, acorda, unicamente, desde 18 anos, vai, se, mimira, agora, que, tem, programas, de governación, hende, anuncia, que, se, tem, sora, para, edar, pensión, no subi, se, realmente, tem, o país, aqui, e, se, se, com, grave, no, e, situacion, de, fondo, de, pensión, me, que, quere, bonota, a, de, bisa, com, bonota, vai, moderno, sen, martin, tam, tem, 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 cargas, nos, fondos, de, pensión, mas, grandes, a, resulta, dor, de, estudio, na, assim, com, e, comunidade, de, sen, martin, tem, mas, rende, young, con, nos, dan, ficar con, nan, abai, con, nan, parte, nan, si, e, parte, e, roben, nan, cuta, aporta, de, e, fondos, penchunta, mucho, mas, grande, comparar, con, nos, o, e, parte, e, ta, hobi, mas, chiquito, colo, nos, in, rende, nan, di, cobram, edad, de, penchun, dia, pa, dia, e, ver, crazy, noto, un, cos, que, te, ma, cor, sou, 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 por, mi, mira, noticia, internacionale, nota, turcaminda, tem, problema, na, rulana, camin, nos, turta, kek, erotnar, no, ti, dia, dibai, 67, an, a, un, tienta, protesta, posso, me, se, bai, bai, comunidade, camin, nan, tin, cobram, penchun, kemendi, ora, mi, tende, e, hende, bis, den, programma, goberna, shon, nan, sita, soru, pa, dati, pensun, no, subi, et cetera, mita, punta, bontacianza, bota, hasi, kek, comunidade, ki, bote, e, comunidade, akina, serio, cu, un, tapa, sobra, e, goberno, aki, ta, sinti, cu, repa, bahase, cos, pa, 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 un, necesidad, grande, et, da. Mfk, mis, te, gane, un, periodo, goberna, xonas? Claro, nos, pa, si, di, kabe, trevou? Me, te, kere, ultimo, dian, aki, bo, amera, ko, nos, a, kumisak, tambe, ko, nos, campanha, anto, nos, apone, nos, ilan, ko, nos, notabai, ipa, e, tipo, de, campanha, tradicionale, muestra, kiko, a, se, robez, nos, muestra, kiko, nos, a, asi, te, un, momento, na, aki, e, manera, sem, ta, quatra, anja, despes, atrobe, quatra, anja, pero, ora, ke, ameta, considere, ameta, anja, seis, anja, paduna, e, poeblo, aki, lo, ke, realmente, e, te, merese, e, dos, anja, an, 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 a, aportunidade, pro, e, u, u, quatra, e, an, anja, está agradecido com o engelho de um governo que é missionário, então me tem seguro mirando e logrando aqui, para saber se eu vou evaluar de nosso governo, vou evaluar cada ministro e vou contar logrando que Remy, nosso ministro, não está com mais tanto logro e me está orgulhoso por BCC, porque eu me está orgulhoso de formar parte também do movimento do futuro. E não está bem fácil, sim. E não está bem fácil. E não está bem fácil, mas o resultado aqui de eleição, o povo também juzga um, está naquela mira atrás, e o povo não juzga, está naquela mira atrás, e o povo busca, está naquela mira, está naquela mira atrás. E é bem fácil, é notado nesse sentido, para, depois de eleição, você segue com o trabalho, para, depois de eleição, o povo não tem sempre, mas tanto ou nunca, e não pode ver com o direito de não, de protestar, de não criticar, de não criticar, de não. E se a sociedade tem passado, é a sociedade que manda na grande escala, que manda a protestar, não tem direito de manifestar, agora que é o governo que a Biza tem, mas tem direito. E o povo não tem direito, mas tem direito de manifestar, mas tem direito de manifestação, e protesta, a Bira, na tumba, um governo, a Bou, e o povo está buscando assim. Agora, o povo está com o trabalho, não sempre, mas eu estou seguro que durante a campanha, que não se luta para outro, mas vi a, também, seguro que em Jân, não posso, eu vou te dar com o coração para ter o coração também, se eu não tem o dia, assim. Eu quero agradecer, você vai, se não vai ter o trabalho, e eu espero que você possa conseguir, então, eu estou seguro que não se luta, então, eu vou te dar com o coração limpo, porque ele logra, realmente, de maneira, deve ser, Aileen, de maneira, costa um chiquito, em discussão, como paga o maestro, não, para o dia 4 de setembro, não viaja mais, nosso primeiro-ministro, cumprindo com o interesse general, após a Biza, e por, e por, há muita Biza, publicamente, por pagar para o dia 4 de setembro, pero agora, se nós que também, por dentro dos quais, camelos, a Biza e. nós que 1 milhões 5 de setembro é aberta para o nosso país, então, eu vou te dar com foi paraAT dishar para poder fazer das pessoas, hoje em ăreram e ir para eu gerar os eles. Se você pode fazer uma força para pagar o mestre, então, por que não? É o tipo de coisa que você tem com a gente, é que a gente segue para o trabalho e a gente segue para o nosso poder, por isso, de maneira que deve ser. Força e êxito desse ano de outubro. Obrigado, Aileen. E, naturalmente, é evidente que a gente tem que a gente escolha, que realmente é uma coisa que você quer e que você tem que olhar para a sua vontade para fazer a diferença entre a comunidade aqui. Muito obrigado. A gente já está aqui. A gente já está aqui. A gente já está aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.